Salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de atualização de loja faltando muito pouco para loja atualizar já explode o like para fortalecer gente o like de vocês não tá entendendo é muito importante aqui na loja diária coringa especialista em sobrevivência bimbambum provavelmente vai de beijo por estar na loja diária já a skin aqui do Marte vai continuar mais um dia por ser skin nova gente lembrando se for comprar alguma coisa da loja considera usar minha tag vai me ajudar muito tudo vindo aqui no topo vindo aqui pacotão da da bala no alvo tem um pacotão novo dela aí para mim saindo por 800 vbucks nice porque eu já tenho um gesto e a skin então para vocês eu não sei eu acho que deveria deve ser dois mil vbucks tudo picareta aí a picareta espectro vamos ver a batida da espectro e asa delta olho da tempestade tá aí junto com a skin o gesto galeria do cowboy tá aí muito top a skin da da bala no alvo muito baratinho compensa demais quem não tem ainda tem vbucks compensa rapaziada ela é três estilo por 800 vbucks tá aí na loja a picareta espectro 800 vbucks mas temos olho da tempestade sempre 1200 é um pouco puxado mas com pacotão dá um desconto galeria de cowboy 500 vbucks aí na loja mas se tá top em rapaziada essa primeira aba já aqui em destaque nós temos a skin tem renegade flamejante muita gente gosta demais essa mochila dela também é muito top saindo por 1500 vbucks a renegade temos aqui a vix ela tem vários estilos com um gesto embutido de mudança de cor como vocês podem estar vendo aqui são os estilos dela várias cores e vários estilos saindo por 1500 vbucks tá em skin dela a picareta machado ronrorante por 800 vbucks tem alguns estilos aí como vocês podem estar vendo guarda da moita mais um skin com vários estilos hoje é as skins de estilo já percebi que a época colocou as skins de estilo aí o guarda da moita top golpeadores meloso por 800 vbucks voltando para a loja tá aí mas assassina ártica ela também com dois estilos 1200 vbucks com pons pesado picareta dela na e se e é isso aí rapaziada aqui continue a já que loja diária mestre das arrancadas tá aí voltando para loja ela que tem alguns estilos aqui também com capacete 100 1500 vbucks trindade para prato lheira com dois estilos recebeu esse novo estilo eu não sei se ela já vê com dois estilos mas tá aí 800 vbucks é violeta neon envelopamento bonito né bem destacado e reanimado gesto da temporada 3 extremamente antigo onde né 800 vbucks carruagem de escritório carruagem do escritório 500 vbucks e é isso aí rapaziada nossa veio para a loja gente os pacotões da estandarte para mim sair por 400 vbucks o feminino que eu acho que eu acho que eu já tenho duas delas mas tá aí top demais pacotão saindo por 2000 vbucks e as skins separadas saindo por 800 vbucks ela que você pode estar mudando a cor o estilo mano dá para fazer muitas variáveis e tem bastante personagem como vocês podem estar vendo masculino e feminino top demais é a capa estandarte 100 por 400 vbucks o escudo 400 picareta emblema saindo por 500 e é isso aí ó tem até a bandeira aí ó top 500 vbucks é estandarte developamento deve ter algum efeito não sei ali tá mostrando vermelho aqui preto deve ter algum efeito contra a tira as a delta padrão personalizada né no caso e é isso aí o rick continuou na loja como como eu achei né porque eu continuar aí top é o morte né não o rick não rapaziada é o morte oh meu deus confundindo e aqui o pacotão da mulher maravilha tá aí ainda na loja e todos os pacotão por dinheiro em destaque nós temos bala no alvo renegade flamejante guarda da moita a patrulheira tem idade também eu gosto muito mas eu quero saber a nota de vocês gente comenta embaixo de 0 a 10 eu quero saber muito se curtir o vídeo deixa o like vai ajudar beleza se for comprar alguma coisa da loja é só usar a tag faz que nem b vocês vai tá me ajudando demais beleza quiser usar a tag da jujuba é só colocar juh beleza jujuba tá aí se eu sei que a maioria de vocês conhece e não conhecendo o link tá na descrição do canal dela amanhã vai ter sorteio beleza muito obrigado a deixar um presente cada um de vocês falou valeu e fui